E a gente começa essa edição com um dado alarmante. Nove em cada dez acidentes de trânsito registrados em Araçatuba esse ano tiveram, sabe o que? Motos envolvidas. São muitos fatores que colaboram para isso. O aumento da frota, a estrutura precária das ruas e principalmente a falta de respeito entre motoristas e motociclistas no trânsito. Marcas na moto e cicatrizes espalhadas pelo corpo. É assim que Daniela lembra dos acidentes de trânsito pelos quais já passou. Em dez anos sendo motociclista, por três vezes ela teve muita história para contar. O primeiro acidente foi ali na rotatória da Pompeu. Eu estava fazendo a rotatória para ir trabalhar com meu filho na hora do almoço. E aí a mulher veio descendo a Baguaçu e não respeitou o par e me pegou na moto. O segundo acidente foi ali na praça, no semáforo da Praça Rui Barbosa. Estava chovendo muito na hora e o rapaz freou bruscamente, eu entrei atrás, machuquei a mão. E o terceiro acidente foi tão rápido que eu não consigo lembrar quem estava errado no acidente, porque eu caí no chão, quebrei o dedo do pé e me machuquei bastante. A cabeleireira teve prejuízo com o veículo, perdeu o dia de trabalho e precisou de alguns cuidados para se recuperar. Mas com isso vem uma coisa muito pior, o medo de dirigir novamente. Principalmente quando chega na esquina, porque você nunca sabe quem vai vir ali, né? E o pessoal não para, então fala assim, poxa, posso passar ali e te pegar de repente, do nada, né? E aconteceu outro acidente. A mesma sensação que persegue Leandro desde o momento do acidente pelo qual o empresário passou. Fêmur quebrado, fratura exposta e quase amputação da perna esquerda. Falei, já era, perdi a perna. Não vou mais andar, não vou mais trabalhar, não vou mais jogar bola, fazer exercício físico. É muito ruim ficar em cima da cama, dependendo para comer, para beber, para tudo, né? Muito ruim. Igual a eles, o trânsito faz novas vítimas todos os dias. E para quem está nas ruas diariamente, a culpa quase sempre é do motociclista. Eles passam no meio dos carros, travessam de qualquer jeito, sei lá, eu não concordo muito com os atos dos motociclistas. É por isso que acontece bastante acidentes? Acredito que sim. Pelo menos 70% eu acredito que sim. Eu acho que sempre é o motociclista, porque sempre o passo pela esquerda não dá certo, eu acho que é o motociclista. Os carros às vezes fecham a gente para um lado, para o outro, mas o motociclista, o motoqueiro passa pelos cantinhos, pelas vialinhas, né? É difícil, então, andar no trânsito? Está complicado. Segundo dados da Polícia Militar, de janeiro a novembro deste ano, mais de mil acidentes de trânsito foram registrados na cidade de Aracatuba. Desses, mais de 980 tinham motos envolvidas. Aracatuba, no estado de São Paulo, ela tem um índice alto de motos por habitante. É uma das cidades que mais tem motocicletas por condutores. Então, isso contribui bastante para que os acidentes de trânsito na cidade tenham envolvimento de motos. O motociclista, ele tem que entender que ele é uma das partes mais fracas do trânsito, né? Porque entre o motociclista e o veículo, né? O veículo quatro rodas, a moto, ela traz muito mais prejuízo à saúde do seu condutor do que ao condutor do veículo. A frota de veículos em Aracatuba quase dobrou nos últimos dez anos. Em 2006, eram cerca de 94 mil circulando no município. Neste ano, o número subiu para quase 166 mil veículos. Um dos motivos que faz com que esses acidentes não parem de crescer. Eu acredito que dá para mudar, né? Com a educação de trânsito, cada um respeitando as normas, né? Aquele ditado que gentileza gera gentileza. O cidadão tendo esses conceitos, né? E utilizando na via, a gente consegue diminuir os acidentes de trânsito. E utilizando na via, a gente consegue diminuir os acidentes de trânsito.